Eu passei os últimos sete anos viajando pelo mundo, aperfeiçoando a minha arte. Eu sou uma espécie de mágico, inventor e chocolateiro. Então fiquem quietinhos e prestem atenção. Não, apaga tudo. Recomeça. Senhor Wonka, vejo que é um homem de grande engenhosidade. O que está fazendo? Estou fazendo chocolate, é claro. Como prefere? Amargo branco com castanhas, totalmente louco. Muitas pessoas vieram aqui tentar vender chocolate. Todos foram esmarcados. Pelo cartel de chocolate. Você não consegue uma loja sem vender chocolate. E você não consegue vender chocolate sem uma loja. Proibido sonhar acordado. O que vamos fazer, Willy? Um duplo. Tem lápis e papel? Aham. Tive uma ideia. Eu sei que as coisas não têm sido fáceis pra você, mas vão melhorar. Você jura? Juro de dedinho. É o juramento mais solene que existe. Por onde começamos? Um bom chocolate deve ser simples. Enquanto que este é só esquisito. O que está acontecendo? Quem quer um chocolate que te faz voar? Na hora que tal descobrirmos, quem quer aerosho? Não tem nada pra ver aqui. Sou um pequeno grupo de pessoas desafiando as leis da gravidade. Senhoras e senhores da Galeria Gourmet. Meu nome é Willy Wonka. Ele é bom. Bom até demais. É, acho que engordei uns 70 quilos nas últimas duas semanas. O senhor pode mudar a vida dela, senhor Wonka. Mudar a vida de todos eles. Vamos conseguir! Todas as coisas boas do mundo começaram com um sonho. Então não desista do seu. Lá vamos nós, mamãe. Podem me escrever. Esta vai ser a maior loja de chocolate que o mundo já viu. Então você, o homenzinho engraçado, que anda me seguindo? Pois fique sabendo que eu tenho o tamanho perfeito para um Oompa Loompa. Um Oompa o quê? Permita-me refrescar sua memória. Ah, acho que eu não quero ouvir isso. Tarde demais. Já comecei a dançar. Depois de começar, não consigo parar. Tarde demais. Tarde demais. Tarde demais.